e fala aí pessoal beleza hoje eu vou ensinar para vocês aí é um tutorial bem simples aqui do Free Fire de como remover um membro de uma guilda aí caso você é líder de uma guilda aí e não sabe mais como tá removendo membros aí do Free Fire da sua guilda é muito simples claro atualmente aí tudo atualizou aqui para quem tá voltando agora você pode achar totalmente aqui diferente aqui o cenário mas fica tranquilo que eu vou tá te ensinando aí um passo a passo é primeiramente aqui você já deve ter se familiarizado que o ícone da guilda agora fica aqui em cima nessa parte aqui ó do lado do nome Free Fire vou tá clicando no ícone aqui já vai diretamente aqui para o ícone da sua guilda no caso aqui o ícone da minha guilda é lobos alfa e aqui você vai clicar na opção de membros você observa que vai ter um essa barra da esquerda vai ter um visão geral e aqui vai ter a opção de membros aqui membros você pode estar removendo os outros membros claro você só vai conseguir fazer essa configuração se você for líder líder interino ou então algum vice-líder que no caso ainda são cinco carros que o Free Fire oferece e para eu tá removendo aqui um jogador basta você selecionar esse jogador vocês observa que tem um jogador Zinho aqui simples eu vou tá clicando aqui nesses três pontinho e eu vou por eu vou clicar na opção aqui de remover ou tá clicando em remover e vou dar um ok pronto jogador já foi expulso da guilda lembrando caso você queira visualizar também os meus membros que mandar solicitação caso você manda um convite a pessoa aceita o convite vai vir aqui para a opção aqui de membros é lista de convite esse com dizer aqui ó vou clicar novamente aqui ó esse ícone é quase um objeto aqui de correio você vai clicar vai ter a opção de convites que enviaram aqui as solicitações é que você vai rolar e vai verificar se você tem algum outro membro aí que você deseja adicionar no caso aqui ó tem um esse membro aqui que eu quero adicionar vou clicar aqui é para adicionar e pronto o caso aí ó o cara já tava em outra guilda mas tem problema é isso pessoal tutorial de hoje qualquer dúvida que você tiver também deixa nos comentários abaixo não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e até a próxima valeu e é nóis E aí E aí E aí E aí